Igor chega bem, faz o corte, o desarme do lateral esquerdo, Igor para o Paraná. Agora o Johnny, que lançamento na diagonal aqui já no ataque para a chegada. Vezes no ano passado, o Brasil venceu os dois jogos pelo placar de 2 a 0, lá em Pelotas e aqui no Durival Brito. O Paraná tem uma vitória no ano de 2000. Olha a chegada do João Pedro. Deu uma de zagueiro, literalmente. Nazário tenta apostar a corrida com o Johnny. Johnny, no vigor físico, tomou-lhe a frente, começa de novo o Paraná Clube, tem jogador na beirada. Zé Otas. Acaba também trabalhando o futebol paulista no Água Santa. Ainda um correio mais de categorias de base, vai ganhando a sua primeira oportunidade. Alvo, vem a resposta do Paraná. Pedro Bortoluso, recua para o Johnny. A inversão da jogada para o Guilherme Biteco. Dominou, lá na lateral da grande área, contra o Patrick. Ganhou o lance, o cruzamento, o rasteiro, olha a bola. Recuperação do Paraná, a bola atrasada. Pelo Pedro Bortoluso, olha a virada aqui para o Guilherme Biteco. Botou na frente, dominou a bola. Marcação do Patrick Biteco. Tem erra aqui para o estado do Paraná. E às nove e meia da noite tem América Mineiro e Goiás. Assista também ao vivo pelo Premier Play. Bela matada do Guilherme Biteco. Botou na frente para o Robson. Aí vem o Kaique. Vai fazendo a jogada ali próximo da área. Atrasa para o Johnny. Vem o cruzamento para a área. Para o Bruno Cantanhete. De cabeça, está adiantado. O goleiro Alain foi lá para dar um tapio. Para o Atlético Paraná, esse que acabou campeão. Olha a bola dominada pelo Paraná. Rubem Bentancur. Lançamento à frente para o Felipe Alves de primeira. Bateu no canto. Na trave, na trave. Tocou de lado para o Ayrton. Tenta partir para o ataque. Foi derrubado. Atriz que não foi nada. Veio o Paraná. Bola esticada para o Felipe Alves. Dominou na lateral da grande área. Vai para a área. Pedalou. Grande lance. Limpou. Wesley. Fez o passe com o Bill. Foi desarmado o Bill. Jogada normal. Bola está em jogo. O Paraná novamente retoma. Adiantou demais. Nesse primeiro tempo. Porque não é o papel do Paraná. O Paraná abre mão da posse de bola. Só sai em velocidade de se roubar. E há algum tempo já não consegue colocar. Principalmente o Diego Tavares para jogar. Diego Tavares. Tenta colocar a velocidade. A área se mexendo. Lucas põe no chão. Ainda ele tem o Johnny chegando. O Lucas sozinho. Jogada individual de novo. O Johnny de primeira. Que linda defesa do Emerson. Lucas estava costurando. Fazendo um carnaval. Está ali a pouquinho de esquerda. Fiat Toro. Com câmbio automático. Infinitas possibilidades. Deu certo o corte cara a cara. Tirou caranga. Vai fazer o primeiro gol do jogo. Caranga. No corpo. Lateral. O que melhora depois de ter tomado o gol. 37 do primeiro tempo. Bola na área. Cleiton. Estanteio. Paissandu. Pressão. Agora pela esquerda. Descula ali o Cleiton. Esse é o Rivaldinho. Tchau. Obrigado.